Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um solo a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver E sofrer também nas provas bimestrais junto a você Serei sempre seu confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrossel E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim e comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça Num canto qualquer Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça